E fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo e esse é o NDE, o seu programa de informação e entretenimento que acabou de começar. E finalmente, vou falar sobre o clã mais esperado por vocês. Se querem saber, então é só colar aí que é depois da vinheta. 3.000 anos atrás, o clã das deusas tinha um acordo com os demônios e os demais clãs. Isso mantinha o equilíbrio do mundo entre todos os clãs e que ambos, deusas e demônios, pudessem pacificamente coexistirem. No entanto, quando Meliodas traiu seu próprio clã por razões desconhecidas e severamente prejudicou sua força ao matar dois membros dos Dez Mandamentos, As deusas aproveitaram a oportunidade para atacar e instigar os clãs dos gigantes, das fadas e humanos contra eles, iniciando assim a grande guerra. Portanto, assim, quebrando o tratado com o clã dos demônios, chegando até mesmo a matar mulheres e crianças do clã demoníaco prisioneiras. Como resultado, o clã dos demônios foi finalmente derrotado pelo clã das deusas e seus aliados, e selado no caixão das trevas eternas pelo poder das deusas. Esse poder usado foi provavelmente a causa do clã ter ficado tão enfraquecido, e apesar de sua vitória, elas perderam muito do seu poder e a capacidade de manter suas formas físicas. Semelhante aos Dez Mandamentos do clã demoníaco, o clã das deusas também tem seus soldados de elite, os Quatro Arcanjos. E de acordo com Monspier, se os Dez Mandamentos numa luta contra eles não forem cautelosos, podem ser derrotados. O clã das deusas parece ser um clã composto na sua maioria por mulheres, tendo uma aparência bastante humana, porém com asas. Entre seus poderes e habilidades, temos a cura, a capacidade absoluta de curar qualquer ferimento. Os druidas, clã adoradores das deusas, canalizam seu poder para curar. Esse poder de cura tem um efeito oposto sobre os demônios, ferindo-os e repelindo seus poderes, embora não afete Meliodas por algum motivo. Voo, como eu mencionei, as deusas tem asas, algumas apenas um par, e outras, como Elizabeth, dois pares. Isso permite que as deusas possam voar, algumas numa velocidade absurda. Ressurreição. Ban procurou as deusas para ressuscitar Elang, acreditando que algo assim deveria ser fácil para elas. Elas dizem que a ressurreição é uma tarefa fácil, mas ainda não foi demonstrado se elas realmente são capazes disso. Arca. Uma técnica mágica que neutraliza a escuridão, desentregando-a em partículas. O alvo é envolto numa esfera de luz deslumbrante que desintegra seu corpo. O segredo do clã dos druidas. O clã dos druidas é um clã composto por humanos que são adoradores do clã das deusas. Possui um grande objetivo, porém o segredo é guardado a sete chaves. O clã foi criado por Zaneri e Gena, com o intuito de usar o poder das deusas para ajudar as pessoas e não permitir que suas almas fossem corrompidas. Possui um grande conhecimento desde feitiços antigos e poderosos. Mas como humanos poderiam obter tanto conhecimento? A resposta em um grande segredo do clã dos druidas é que eles são guiados por duas legítimas deusas. Sim, durante a grande guerra, duas deusas acabaram fugindo por não concordar com a forma que as deusas agiam. E depois de algum tempo, encontraram as irmãs gêmeas Aneri e Gena, num estado complicado à beira da morte. E elas ganharam a permissão para pegar emprestado seus corpos, com isso a salvando. E durante esse tempo, elas conseguiram fingir ser humanas. E os únicos que sabem desse segredo são Meliodas e Merle. Não sabemos se outros druidas sabem desse segredo também. E esses são os membros conhecidos até então do clã das deusas. Nerobasta, uma deusa que habitava uma das espadas de Denzel, se manifesta quando Denzel a convoca. Oferecendo seu corpo como sacrifício e recipiente para a mesma. Ela é uma deusa de baixo escalão. Durante sua manifestação, Nerobasta mostra um ódio forte perante ao clã dos demônios. Se mostra covarde, implorando a Derie para poupar sua vida antes de ser derrotada pelo demônio. Não se sabe muito sobre seu passado, mas ela participou da última guerra santa. Elizabeth. Diferente de Nerobasta, ela tem quatro asas. É incrivelmente ágil e provavelmente muito poderosa. Ao morrer no passado, de forma ainda desconhecida, conseguiu reencarnar. E assim foi acontecendo até os dias atuais. Conseguindo sobreviver ao passar do tempo. Apesar de hoje ter a mesma aparência do que sua forma original, ela não se lembra de suas vidas anteriores. Ou de quem ela realmente é. Sabe que possui um poder oculto que quando ativado, mostra o símbolo das deuses em um dos seus olhos e uma áurea formando asas. Tem um poder de cura altamente grande e consegue curar várias pessoas ao mesmo tempo. E esses são possíveis membros escondidos. Arbus. O monge misterioso que apareceu no torneio de luta realizado por Dolor e Groxinia. Chora ao tirar a vida de um ser. Parece ser muito religioso e seus olhos não são visíveis. Então é possível que ele esteja escondendo os símbolos da deusa em seus olhos. Porém o mais suspeito ainda seria seu sorriso quando Meliodas foi morto. Todo mundo estava chorando ou triste. Mas ele estava lá parado e sorrindo. Porque ele sorriria por causa da morte de Meliodas. Muito estranho. Rosa. Uma mulher estranha que apareceu para Escanor. Quando mesmo tinha acabado de despertar seu poder. Parecia ter conhecimento do poder de Escanor. E salvá-lo assim, sem ao menos o conhecer, é um fato no mínimo estranho. Parece possuir um anel que pode ser uma das relíquias das deusas. Arthur Pendragon. Possui um poder oculto e não é qualquer poder oculto. Ele possui um total de 40 mil de poder. Desde o começo Merle reconheceu que ele era especial. E por isso resolveu ficar por perto. E várias teorias apontam que a espada que Arthur retirou da pedra seja algo dado a ele pelas deusas. Ou que então uma deusa resida em seu corpo. E ele possui um gato. Que apareceu depois do seu treinamento em Star. A terra dos druidas. E esse gato possui um nível de poder incrível. Tendo o maior nível de espírito de todos os personagens que já apareceram até o momento. Sem dúvidas é um dos personagens mais misteriosos e com grandes chances de possuir relação com as deusas. E por último Scanor. Enfim, outro grande mistério. Um ser misterioso que ganhou um poder monstruoso. O mesmo considera uma maldição. Mas poderia ser sim um poder dado pelas deusas. Ele se torna poderoso diante da luz do sol. E o poder da luz é uma das características dos poderes das deusas. Ou pelo menos um símbolo do seu poder. Se juntarmos tudo a forma misteriosa da qual ele recebeu e despertou esse poder. A mulher misteriosa chamada Rosa que o ajudou logo depois. E o tesouro sagrado do qual farei mais a frente. E o fato de Mernin ter dito a Meliodas que cada membro dos pecados capitais Seria de uma raça diferente. E o único clã a não ter um representante até o momento. Seria o do clã das deusas. E como falei existe uma elite do clã das deusas. Eles seriam os quatro arcanjos. E muito provavelmente desses quatro arcanjos. Nós já teríamos sido apresentados a pelo menos três deles. O primeiro deles seria a própria Elizabeth. Talvez uma característica deles seja as quatro asas. O segundo deles o próprio Arthur. Pelo fato do imenso poder que possui o culto. Pode ser que provavelmente um dos arcanjos repousa em seu corpo. O terceiro o Scanor. Pode ser que um dos arcanjos reside em seu corpo ou no seu tesouro sagrado. E provavelmente esteja fraco. E por este motivo não consegue despertar por completo. Somente perante a luz que o fortalece. E isso explicaria também o motivo dele em alguns momentos perder o controle. Precisar da intervenção de Mernin para sua consciência voltar. Os artefatos ou relíquias das deusas. As deusas perderam suas formas físicas. Porém não desapareceram por isso. Atualmente reside em relíquias ou artefatos. E esses são dos quais temos conhecimento. Chifre de Gernunus. Era um artefato que estava localizado debaixo do reino de Lyones. É uma relíquia ritualística que permite ao usuário se comunicar com as deusas ou uma deusa. Ban busca a ajuda da deusa tentando reviver Elane em troca de sua própria vida. No entanto a deusa decide apenas conceder o pedido de Ban se ele terminar uma missão que é matar Meliodas. Meliodas visita o chifre e se comunica com a deusa. O chifre então destruído pelas chamas de Meliodas. A espada de Denzel. Foi usada por ele para invocar a deusa Nerobasta. Ambar da deusa. Artefato usado por Verônica. Que foi criado por Melin com a ajuda das irmãs deusas. Ele possui o poder de aprisionar seres mágicos e alguns demônios. A guitarra de Solatido. Uma relíquia que contém provavelmente uma deusa em seu interior. Não sabemos se o próprio Solatido tem o conhecimento disso. Uma garrafa aparentemente de saquê ou alguma outra coisa. A única pessoa que vem em mente que possui algo semelhante e possivelmente poderia ser portador dessa garrafa é o Caim Barzade. O ex-cavaleiro de Danafor. E por último um anel. E um palpite que é a rosa a pessoa que está em posse desse anel. Vale ressaltar que obviamente existem muitos outros artefatos. Que pode possuir uma deusa residindo nele. E por último quero falar sobre um tesouro sagrado. O machado de Escanor Rita. A origem dos poderes de Escanor até hoje é um mistério. Mas com as poucas informações que temos já dá para fazer alguns palpites. Nele é possível ver claramente a imagem de uma mulher com asas. E sabemos que apesar dos tesouros sagrados antigamente estarem sobre posse do rei de Lyones. Eles não foram exatamente criados por ele. E por que exatamente Escanor que possui um poder devastador e grandioso como o das deusas. Seria isso uma conexão? O meio das deusas estarem por perto controlando seus movimentos. Para cedo ou tarde tomar posse do seu corpo e poder que elas passaram para ele. Enfim falta muito ainda para se descobrir sobre a história e o objetivo do clã das deusas. Com certeza há várias pistas e relações de muitos personagens com esse misterioso clã. Com o tempo obviamente tudo será revelado. E descobriremos o que de fato aconteceu para chegarmos aonde estamos nesse exato momento. Então galera esse foi o vídeo do clã das deusas. Espero que vocês tenham gostado. Ele de fato foi mais teoria do que fatos. Pelo motivo de ainda ter muitos segredos a serem revelados. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se concordam com alguma das teorias. E se você tem a sua teoria. Deixa ela aí que vamos analisar juntos e conversar sobre ela. E agora quero dar o resultado da enquete que eu fiz lá no grupo do Facebook. Para vocês escolherem qual o pecado merecia um super vídeo completo sobre ele. Foram 255 votos. Eu quero agradecer a todos que participaram. Vou começar pelo último lugar com 3 votos. Ficou a Diane. Em sexto lugar com 9 votos a Merlin. Em quinto lugar com 14 votos o Golter. Em quarto lugar com 19 votos o King. Em terceiro lugar com 38 votos o Scanor. E em segundo lugar com 48 votos o Meliodas. E o vencedor com 125 votos foi Ban. Então aguarde que em breve vai ter um vídeo do Ban. Só que não. Não vai ser apenas um vídeo do Ban. Na verdade essa enquete serviu para claro. Eu escolhi o primeiro e favorito de vocês. Mas todos os outros pecados vão ter um super vídeo. Na ordem que foram votados por vocês. Espero que tenham gostado dessa notícia. E eu finalizo por enquanto aqui. O vídeo dos clãs. Para iniciar o vídeo individual de cada pecado. E eu quero dizer que foi muito bom fazer todos esses vídeos. Deu bastante trabalho. Mas só de receber e ler cada comentário de vocês. Os elogios. Responder as dúvidas. E também aprender com vocês. Coisas que eu não sabia. Isso sem dúvidas não tem preço. Independente do esforço. E do tempo que eu gasto para fazer cada vídeo. Eu não tenho palavras para agradecer cada um de vocês. Vou mostrar mais um outro vídeo. Ainda essa semana. Vai ser o último vídeo de 2016. E eu aguardo vocês. Nesse próximo vídeo. E como é de lei. Vou deixando meu salve para vocês. E como sempre. É nóis. E eu aguardo vocês.